Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje tem muito assunto bacana para vocês. Mezaki, atleta de 19 anos da Basemax impressiona o cenário com um físico extremamente estético. Fábio Giga mostra ao público seu atual treino de pernas e sem exercícios livres. Ramon, Edok e Zancanelli posam juntos na pose peitoral Melhor Lado Quem tem a melhor pose? Além disso, veremos atualizações de Keone Pearson, Sean Roden e Fábio Júnior Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação Se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar E bora começar o vídeo de hoje falando sobre o Mezac O jovem atleta de 19 anos que está participando da Base Max Ele já vem impressionando o cenário com algumas atualizações físicas postadas em suas redes sociais Onde um período curtíssimo de tempo mostrou uma grande evolução Ao deixar de ser natural para hormonizado Mas acreditem, vocês vão se impressionar ainda mais Ontem saiu um vídeo novo lá no canal da Max Titânio Avaliando todos os atletas da Base Max e o físico do Mezac Impressionou todo mundo com a linha extremamente estética Com pernas muito grandes, cintura fina e uma estrutura em um aspecto de shape muito clássico Sem dúvidas, este atleta logo vai brilhar nos palcos do Brasil com o devido apoio Balestrinho rasgou elogios ao Mezac Tanto fisicamente como nas poses, né? Dizendo que ele já posa como um atleta profissional de nível olímpia E que tem um potencial absurdo para ser desenvolvido daqui para frente E rapaziada, eu sinceramente fiquei muito entusiasmado para ver o Mezac aí com bom suporte E vê-lo competindo mais vezes, né? Afinal, grande parte desse físico atual dele, né? Ele conquistou naturalmente e com baixas condições financeiras, né? Ele só começou a harmonizar mesmo aí nesse período que entrou na Base Max, né? Uns 20 dias atrás Agora imagine esse cara daqui 6, 7 anos com 25, 26 anos Rapaziada, sem dúvidas é um cara que a gente está vendo um potencial absurdo aí nesse menino Se ele conseguir unir trabalho duro e um bom suporte a essa incrível genéstica que ele já possui Sem dúvidas ele vai brilhar muito aí no cenário profissional no futuro Nos comentários do vídeo, a grande maioria foram elogiando o atleta Além desses aí que estão passando na sua tela Tiveram mais centenas, literalmente centenas de comentários sobre o Mezac E a sua evolução incrível em apenas 20 dias E aí rapaziada, o que vocês acharam do shape desse super promissor atleta? Comentem aí Agora nós vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre 3 caras Que já são realidade no cenário profissional brasileiro Ramon Queiroz, Eduardo Edoque e o Gabriel Zancanelli Ontem nós postamos em nosso Instagram uma imagem dos 3 atletas juntos Mandando um peitoral melhor lá E perguntamos pra galera quem levaria a melhor nesta pose Nos comentários todo mundo elogiou demais os 3 atletas A postagem teve mais de 350 comentários Onde a galera comentou por lá qual atleta estava melhor na pose Vale lembrar que nesta foto o Ramon e o Edoque estavam no pump E o Zancan não tinha treinado no dia É muito bacana ver o nível que esses 3 atletas possuem né Mesmo em off-season os caras tem um condicionamento muito bom E o Brasil com certeza está muito bem representado aí na categoria Classic Physique Lembrando que essas férias vão se encontrar nos palcos em agosto pela Manso Contra de Brasil E prometem realizar um duelo insano Mas e aí na sua opinião quem leva a melhor nesta pose Eduardo Edoque, Ramon Dino ou Gabriel Zancanelli E aguardem rapaziada porque vem muito conteúdo pesado com esses 3 atletas juntos por aí no canal da Meet E o Fábio Giga revelou nas redes sociais o seu treino atual de pernas E pra surpresa de muitos sem leg press, agachamento livre ou levantamento terra Na postagem o Giga comentou o porquê disso falando Abre aspas Apesar de uma lesão na coluna, hérnia de disco L5S1 Que me impede de fazer alguns exercícios básicos Vamos dando um jeito de evoluir Arrasta pro lado pra ver o meu leg D de hoje O Giga fez uma cadeira extensora unilateral com incríveis 100kg de cada lado E ainda fazendo 8 séries de 10 movimentos Após isso ele manda um agachamento rack com bastante peso Seguindo de outro agachamento na máquina E por fim o exercício que mais me impressionou foi um leg press horizontal Que é um exercício que nós não costumamos ver muitos bodybuilders fazendo Porém pela lesão da coluna que o Giga tem é extremamente compreensível Como vocês podem ver o Giga mesmo sendo um atleta e FVP Pro da categoria Open Não pode fazer um treino de pernas com exercícios livres e cargas insanas né Claro que essas cargas aí que ele usou nas máquinas é muito peso pra maioria dos praticantes de musculação Mas com certeza se o Giga não tivesse a lesão na coluna ele pegaria muito mais peso do que isso Eu sinceramente não sabia dessa lesão do Giga né E agora eu entendo porque ele geralmente não posta muito os seus treinos de pernas Pois ele não consegue desempenhar um treino tão pesado tão insano igual ele faz com os músculos do superior Enfim o Giga vem trabalhando com cautela aí e segundo ele mesmo tentando evoluir as pernas com essa grande limitação E mas e aí o que vocês acharam desse treino do monstro? Comentem aí Fábio Júnior é um dos mais promissores atletas da Integral Médica O atleta conquistou o seu Pro Card na Manso Contest do ano passado E promete fazer o seu Pro Debut na Manso Contest Brasil de agosto Pela categoria Classic Physique Pro Talvez poucos de vocês conheçam o trabalho dele Mas sem dúvidas é um nome pra nós ficarmos de olho Tem vídeo novo lá no canal do Integral onde ele mostra o seu shape atual de off-season pro Fernando Sardinha Que elogiou demais a sua estrutura física e lhe deu alguns toques nas poses O Fábio é atleta do coach brasileiro, o Mr. Saizem E o seu treinador no quesito treinos é o Vitor Capial Que inclusive tem muito orgulho do trabalho que ele vem fazendo com o Fábio E acredita muito no potencial deste atleta Fábio é um típico nome que chega quietinho nos campeonatos aí e acaba surpreendendo todos Então desde já eu aviso pra vocês ficarem de olho neste atleta Essa era a condição dele em um vídeo 21 dias antes da Manso Contest quando se tornou Pro Então você já tem um pouco de noção aí do nível de condicionamento que o atleta apresenta nos palcos Enfim, mudando um pouco de assunto, agora vamos falar de algumas atualizações internacionais de destaque Começando com Keone Pearson O super promissor atleta da categoria 212 Tem uma atualização física cabulosa divulgada pelo seu coach Dorian Hamilton Nós inclusive repostamos essa imagem lá no nosso Instagram Vale destacar que o Keone acabou de bater 212 libras 96 quilos no seu off-season Que seria o peso que ele poderia bater na pesagem do evento Ou seja, o cara ainda pode evoluir muito mais esse shape E amigos, vendo esse físico aí, você diria que ele tem menos de 100 quilos Provavelmente não né? O Keone realmente é um atleta absurdo Que tem tudo pra se tornar uma lenda no cenário profissional E logo logo, ele deve migrar pra Open Amigos, e para finalizar o vídeo de hoje Vamos falar sobre o Charles Roden O Mr. Olympia 2018 O atleta postou em suas redes sociais Uma foto relembrando seu físico em uma condição um pouco melhor aí né? E destacou na legenda o que a galera achava do seu duplo bíceps Com um vácuo né? Sem dúvida o shape do Roden é um dos mais bonitos da Open E a linha abdominal do atleta sempre foi muito elogiada em todos os campeonatos Seria interessante começarmos a ver o Roden mandando aí um vácuo né? Nas suas poses, nas suas apresentações E terminando contraindo o abdômen e mostrando aquele abs né? Que estamos acostumados a ver Inclusive aí dizem no cenário internacional Que a probabilidade de Charles Roden estar voltando aos palcos em 2021 É muito grande E que ele inclusive já havia conversado com a cúpula do Olympia referente a isso Então aguardem que logo essa férias estará voltando aos palcos E numa condição insana como sempre Mas enfim Boris, por hoje é só Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo Já vai deixando aquele like pra nos ajudar na divulgação Se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra sempre exibir nossos próximos vídeos E comentem aí também suas críticas, sugestões E é claro suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto, forte abraço Valeu, falou e fui!